É o que eu falei com ela Vamos, vem Se você pedir, ela deixa, pede Ô mãe Oi Posso dormir na casa da Letícia hoje? Ah não, Mariana, não dá não, hoje não Outro dia, tá? Ah não, mãe, por favor Hoje não dá não, filha, esqueceu que você tem que acordar cedo amanhã? É só hoje, amanhã cedo você me busca então Você já ficou aqui o dia inteiro brincando? É porque não deu tempo da gente brincar A gente só tava montando os brinquedos Mas a gente não brincou ainda E com que roupa que você vai dormir, Mariana? Você não trouxe nada Ela falou que me empresta um pijama dela, né? Ela me empresta Mãe, você nem sabe se a mãe dela quer que você dorme A tia já deixou, só falta você, mãe Tá, vou falar com a Denise pra ver se ela deixou mesmo Eba! Calma, não tô falando que eu deixei Tá